E uma motociclista morreu após bater numa passarela na G.O. 060, a rodovia que liga a Goiânia e a Trindade. Uma perícia vai ser feita para apontar o que causou a batida. A reportagem é do Gabriel Almeida. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta de duas horas da tarde na G.O. 060, entre Goiânia e Trindade. A vítima morreu na hora. Uma perícia vai apontar o que provocou o acidente. Pela perícia na moto, a gente pode talvez identificar alguma marca de outro veículo, um terceiro veículo. Mas o que nós temos até agora é onde ela tem um impacto a cerca de 25 metros antes do ponto de repouso da moto. O impacto foi tão forte que a moto acabou ficando presa entre a passarela e o guarde-reio. O corpo de bombeiros foi chamado justamente para cortar ali o guarde-reio, para retirar a moto, porque a Polícia Técnico-Científica precisa fazer uma perícia nessa motocicleta. A vítima foi identificada como Ana Carolina Rodrigues dos Santos, de 21 anos. A jovem fazia entregas para uma empresa de Goiânia. Ela morava em Aparecida de Goiânia e estava trabalhando quando tudo aconteceu. Ana Carolina era apaixonada por manobras radicais praticadas com motocicletas. Na internet, vários amigos aí divulgaram, compartilharam vídeos de manobras radicais. Olha aí, ela sempre divulgava esses vídeos aí em áreas públicas, fazendo manobras radicais, um tipo de, entre aspas, esporte que tem muitos seguidores aqui em Goiânia, região metropolitana, em que as pessoas fazem isso. Isso aí, numa rua, numa estrada, isso é proibido, né? Isso é proibido, é um tipo de atividade que só é permitida em áreas fechadas e para esse tipo de evento. Mas, infelizmente, como ela não está aqui para se defender, fica só o alerta para a gente aí. A polícia vai dizer o que de fato aconteceu entre Goiânia e Trindade, mas, assim, os vídeos que os amigos que ela compartilhava mostravam aí muita aventura sobre duas rodas.